Agora ficou mais fácil acessar os serviços disponíveis no site do Detran RS. A autarquia lançou um novo portal de navegação facilitada e que reduz o número de cliques necessários para chegar às informações. As novidades da nova ferramenta foram demonstradas em evento nesta terça-feira no Palácio Piratini. Este lançamento do novo site é uma das etapas que vem vindo aí pela frente. Nós temos um planejamento de fazer o Detran digital e é isso que vai acontecer, porque esse projeto está pronto, acabado, já iniciou e tem o seu final lá em 2021. E é evidente que vai ter continuidade. Vendo como estão acontecendo as coisas nesse momento, nós temos certeza que isso vai dar continuidade. Mas o site, em relação ao site, sem dúvida nenhuma, é uma grande evolução. E o melhor disso tudo, todo ele feito dentro de casa, todo ele feito com a parceria da Procergs e o setor de comunicação do Detran. No novo site, desenvolvido pela Procergs, o cidadão poderá efetuar questionamentos e obter respostas online através de um chatbot, recurso onde robôs prestam autoatendimento aos usuários. Segundo o site mais consultado do governo estadual, o detran.rs.gov.br conta com cerca de 2 milhões de acessos por mês. Hoje o Detran, todo o pessoal da família do Detran aqui, acho que dá um passo importante em direção ao futuro e em sintonia, como disse no começo, com as necessidades das pessoas. Música 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 Tchau, tchau.